Os Maias Os Maias Os Maias Os Maias é uma novela Os Maias Guerra dos Farrafos Tem Maibe aqui, Maibe também não está por aqui Mas não é Diz quando tinha história de antigamente Antigamente Tinha uns amigos que deixavam eles Cascados por outro amigo Dá uma faga para abrir o biscoito Um, dois, três, oito Está na hora de abrir o biscoito Um, dois, três, oito Está na hora de abrir o biscoito Ah, vale verdade Mais os gaúchos Só você não queria dizer É o Pitbull agora Quanto? Cinco Está quente A gente não perde não Porque esse cara é muito ruim Muito exime Você vai lá no dia a dia não A gente pede de fronteira E isso Quem está errando que foi fora? Quem está errando que foi fora? Quem está errando que foi fora? Como é que você pode comer? Caiu Pá 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 Vai com Deus, vai com Deus, o amor é um destaque, vai com Deus, 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 vai lá, 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 E você viu doutor? Você merecia essa vingança não, mas... Ei doutor, doutor ele tá longe. Já? Ah já. Cara, soma assim rapidinho e nem fala com ele. O Camara detonou as lindas. Aqui você trata de índio, então ninguém ganha pra ir. Leia qualquer coisinha, joga a pedra errada e não ganha. Hum, hum. Ganha pra ir, né?